A opinião sem medo. O governo Michel Temer e a Paraíba. O que esperar? Polêmica Paraíba. O governo Temer está chegando. E antes de chegar, já tem mudanças. E mudanças para pior. Ele prometeu e insinuou que reduziria os ministérios. Já descartou. Tem que ter ministério, porque ele negociou demais. Prometeu demais. Vou tomar lá da cá. Prometeu nomes de notáveis. Não teremos notáveis. Teremos alguns ministros envolvidos na Lava Jato. Ou seja, não muda nada. Só as peças. Talvez igual ao governo Dilma. Se não, pior. Mas é assim. O PMDB é pragmático. Ele é sempre governo e agora está totalmente no governo. Não seria diferente. E a Paraíba pode emplacar ministérios nesse contexto? Acredito que não. Os homens mais articulados e fluentes dentro do partido, o PMDB, não tem chance. Os aliados dos partidos também que apoiam Temer, que apoiaram Temer, também sem chances. Cássio assumiria o ministério? Sem chance também. Porque Cássio é contra a participação do seu partido no governo Temer, já temendo o que pode acontecer. Ou seja, representação do nosso Estado talvez seja zero, a nível de ministro. Mas poderemos ter outros cargos periféricos. É o que se aguarda. O resumo de tudo isso é que o governo Temer pode ser um grande fiasco. E a Paraíba também não ganhar nada nesse governo. Porque os nossos mais importantes líderes e influentes que apoiaram Temer a chegar ao governo, também não estão em boas horas. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha opinião.